Eu quero que vocês fiquem em casa hoje, não é pra sair, tá? Não é pra sair, pra ficar em casa hoje. Vocês dois, tava lá em cima daquela parte de coqueiro lá, ó. Eu chamei. Cowboy, florzinha, vem aqui. Vem aqui, vem aqui os dois. Ou vocês, ó, pegou o embalo. Deu a volta lá embaixo, na outra árvore lá, ó. Cheio de gavião por aí. Olha, eu não sei o que é que eu faço com vocês dois, mas não tem. E fica dando bobeira aí pra gavião. Fica dando bobeira pro gavião. Ô, florzinha, não é pra rir não, florzinha. O caso é sério. O caso é sério, florzinha. Tem que ficar andando por aí? Não pode ficar em casa, não? Ah, porque você tem que trabalhar. Eu já falei pra você parar com isso, meu amor. Fica com a mamãe hoje, cuida da mamãe, que a mamãe tá dodói. A mamãe tá dodói, cuida da mamãe hoje. Dois filhos desnaturados que não querem parar em casa. Não quer cuidar da mamãe. Porque tem que trabalhar. Não pode ficar aqui em casa comigo. Não pode ficar aqui em casa comigo. Só um sábado falar em cavalo. Canta cavalo preto aí pra mamãe. Canta cavalo preto. Olha aí, cowboy. A pauzinha já voou. Não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. Obrigado.